Uhul! Louco louco pelo, grande louco louco pelo, louco pelo, sozuz Louco louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo, te acervou Seguro morreu, ele se fudeu, louco pelo, é meu Seguro morreu, ele se fudeu, louco pelo, é nosso Sou maluco da guerra, de cabelo amarelo, gosto de louco pelo Sou maluco da guerra, de cabelo amarelo, gosto de cogumelo Mas eu não sou daqui, sou de outro planeta, eu gosto de cogumelo Mas eu não sou daqui, sou de outro planeta, eu gosto de cogumelo Louco louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo, sou de outro Louco louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo Minha vida é estrada, eu não me lembro pra nada, só quero cantar Mostrando que tem o louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo, louco pelo, me transforma Loco loco lomo melo, Loco melo, Loco mel, sanzuis, santo nel Loco loco lomo melo, Ponto loco lomo melo, Loco mel, loco mel do sanzuis gotas !